Eu acredito que o único motivo, talvez o maior dos motivos que vocês têm para estar tendo alguma curiosidade para me assistir hoje, para me ouvir hoje, reside no fato do pneu do meu carro ter furado em 1970, 71, ou seja, no século passado. E eu vou tentar explicar um pouquinho mais esse fato. Eu acredito que todos nós, na vida, nascemos com possibilidades para fazer alguma coisa bem feita. Mas nem todos têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. E por isso, nem todos são os felizes e os bem-sucedidos nos seus trabalhos. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia na vida muito jovem. E por isso que deu certo. Eu, na verdade, tenho uma história curiosa, né? Eu sou filho de classe média, bem média. Eu aprendi a ler com cinco anos de idade. E isso me deu a vontade danada de escrever. E eu sou filho de um vendedor. Meu pai vendia pincéis nas lojas de material de construção. Na adolescência, eu queria trabalhar. E eu imaginava trabalhar numa coisa que pudesse escrever. Escrever para todas as mídias. Apesar de eu não ter ainda consciência da palavra mídia, mas eu queria escrever para televisão, para rádio, para jornal, para revista. E, por outro lado, eu queria vender, que nem o meu pai. Lá pelos 13 anos de idade, eu percebi que existia uma atividade onde misturava escrever com vender, vender com escrever. Que era a criação de publicidade. Porque eu tive a sorte de ser um adolescente num período onde a geração anterior à minha já tinha profissionalizado a publicidade brasileira. Então, eu decidi, eu quero ser um criador de publicidade. Eu não era um muito bom aluno, não, mas como eu lia muito, como leio até hoje, eu tirava a escola de letra. Tanto que, antes de fazer 18 anos de idade, eu entrei nos três vestibulares que eu prestei. Filho de classe média, bem média, tinha aquele trato que o pai se mata de trabalhar para comprar um carro para o filho se ele entrar na faculdade. E meu pai cumpriu esse trato. E eu comecei a fazer duas faculdades, porque a família me incentivou a fazer mais de uma. Uma de psicologia e uma de comunicações. Na verdade, eu queria o negócio da comunicações, né? Porque eu queria ser uma publicidade. Na faculdade de comunicações, eu com 18 anos de idade, arrumei uma namorada, seis anos, quase sete, mais velha do que eu. E eu, que era um menino, me senti conquistando uma mulher e, por outro lado, morrendo de vergonha de ser um garoto que vivia de mesada. E eu sabia dos sacrifícios que a minha família fazia para eu ter aquela situação privilegiada de viver de mesada, a estudar em grandes escolas, ter um carmanguia vermelho, essas coisas todas. E aí eu pensei, eu falei, eu preciso trabalhar, preciso ganhar meu dinheiro. Um dia, eu estava indo para a faculdade que eu fazia de manhã, descendo a rua Itambé, em Janópolis, em São Paulo, e o pneu do carro furou. Eu senti que o pneu do carro furou, né? Isso é uma época que pneus ainda furavam. Estacionei. E eu nunca tive habilidade manual nenhuma. Então, para mim, trocar o pneu era uma verdadeira tragédia. Eu desci, olhei o pneu, imaginei a ideia de ter que trocar o pneu e, de repente, eu olhei para o outro lado da rua, onde tinha um pequeno sobrado, onde estava escrito HGP Publicidade. Eu pensei, puxa, antes de trocar o pneu, eu vou pedir um estágio nessa agência de publicidade. Naquela época, né? A gente está falando de uma época em que existia uma estética nos jovens, como eu, e muitos outros, prima dos hippies, dos tropicalistas no Brasil. Então, eu tinha o cabelo até a cintura, usava uma jardineira azul, sem camisa, e um tamanco azul acetinado, sem meia. Esse era o personagem que eu era. E foi com essa estética que eu atravessei a rua, bati na porta da tal agência de publicidade, que era pequena, e, como eu não tinha a linguagem do ambiente, não sabia os nomes das hierarquias, eu disse que queria falar com o dono. Por uma dessas adoráveis coincidências, o dono da agência, um homem chamado Juvenal Azevedo, estava entrando na agência naquele momento, olhou para aquele moleque de jardineira, cabelo no ombro, tamanco, diabo, e falou, o que você quer, menino? Aí eu olhei para ele e disse, é o seguinte, eu só vim aqui porque o pneu do meu carro furou aqui em frente. E eu resolvi, ao invés de trocar o pneu, vir aqui pedir um estágio para o senhor, porque eu sei que eu vou ser muito bom nesse negócio da publicidade. Portanto, o senhor está no seu dia de sorte e deve aproveitar essa oportunidade, porque o meu pneu não costuma furar na mesma rua duas vezes. Ele gostou daquele jeito que eu falei, né? Achou persuasivo, achou interessante e me deu um estágio. A HGP era uma agência pequena, com poucos clientes, que fazia praticamente só anúncios de mídia impressa para os jornais, para as revistas, alguns materiais, cartazes para os pontos de venda. Ela não tinha nenhum cliente que fizesse televisão, que começava a ser o grande negócio da publicidade brasileira, da comunicação e dos publicitários. Mas eu, a partir do momento que ganhei o estágio, eu larguei a faculdade que eu fazia de manhã, mantive só o que eu fazia de noite, começava a chegar na agência às oito da manhã e muito ajudado, aprendendo muito com o Juvenal Azevedo e com uma certa facilidade que eu tinha para fazer isso, eu acabei no meu primeiro mês de estágio fazendo dois dos quatro anúncios considerados os melhores da semana naquele mês. Por causa disso, eu acabei contratado com um salário pequeno, mas contratado. Fiquei muito orgulhoso e tal. Aí aconteceu o seguinte, um mês e pouco depois, como o nome de quem tinha feito os anúncios da semana aparecia no jornal Shopping News, que é quem dava esse prêmio, algumas agências começaram a ficar interessadas em mim. E é claro que quando você ganha pouco e é tido como um possível jovem bom talento, todo mundo quer te fazer propostas. E assim eu fui parar na Lince Propaganda. Na Lince Propaganda, eu criei o meu primeiro comercial de televisão para as torneiras DECA. Vocês podem olhar esse comercial na internet, se vocês quiserem. Esse comercial foi uma coisa de maluco, né? Porque foi o meu primeiro comercial e ele ganhou um leão de bronze em Veneza, porque naquela época o festival que dava os leões se alternava um ano em Cannes, um ano em Veneza. E naquele ano tinha sido em Veneza. Passou um tempinho, aí eu já tinha até um leão, né? Já tinha alguns anúncios mais ou menos bons. E a Lince Propaganda se fundiu com a Júlio Ribeiro Mihanovich, a agência do brilhante publicitário Júlio Ribeiro, ícone da nossa publicidade. gerando uma agência chamada Casa Branca. E eu fui para essa fusão. A Casa Branca era uma agência que já tinha bastante clientes, então eu tive a oportunidade de trabalhar, além dos clientes que eu já trabalhava na Lince, com as torneiras e louças DECA, com os clientes da Casa Branca, que eram os ex-clientes da Júlio Ribeiro. Então eu fazia coisas para Santista, para o tecido Pelene, para o tricô Santista, para os amortecedores Cofap. Fazia coisas para um monte de clientes, até porque a nossa estrutura era muito pequena. Então nós, jovens criativos, tínhamos que aprender a fazer fazendo. No meio disso tinha um cliente pequeno da Casa Branca, que fazia anúncios semanais, nos dando uma liberdade enorme, que era a TV Bandeirantes, a rede de televisão, o Canal 13. A TV Bandeirantes, nessa época, passava um filme semanalmente de um detetive chamado Cano, que era o contrário de todos os detetives, que eram os bonitões. Ele era gordinho, baixinho, feio, mas fazia um grande sucesso. E nós fizemos um anúncio que tinha uma foto do Cano com o título Esse é o mocinho do filme que o 13 apresenta hoje à noite. Imagine a cara do bandido. Esse anúncio fez um grande sucesso. E aí todo mundo também queria saber quem tinha feito, mas eu ainda não era conhecido, meu nome pipocava por aí. Nessa época, a DPZ já era a mais badalada agência do mercado brasileiro e tinha os dois diretores de arte mais importantes, Francesc Petit e José Saragossa, além de um sócio muito importante, que era o Roberto Duailib. E aí o Petit falou para o Roberto Duailib, que por ter uma formação de redator era quem contratava os redatores, que ele gostaria muito de trabalhar com um jovem redator e que ele tinha ouvido falar que existiam dois muito bons. Um garoto que tinha feito o tal comercial do Pingo das Torneiras Décas e um outro que tinha feito o anúncio do cano da TV Bandeirantes. E o Roberto Duailib foi pesquisar isso e descobriu que, na verdade, eu era os dois. E aí eu acabei contratado para trabalhar na DPZ em dupla com o excepcional, sensacional Francesc Petit. Aquilo que parecia um momento único que duraria algum tempo, na verdade, durou muito tempo. Eu fiquei na DPZ quase 15 anos. Nesse período todo eu tive a oportunidade de criar, competir campanhas realmente históricas para todo e qualquer tipo de anunciante. A gente fez todo o processo de crescimento de empresas como o Banco Itaú e a Sardia. Nós lançamos produtos como o Xambinho e Opa. Enfim, a gente fez um monte de coisas juntos nesses quase 15 anos de trabalho juntos. Quando chegou em 1986, eu percebi que estava na hora de eu criar a minha própria agência. Foi quando eu criei a WGGK, que logo depois se transformou na WBrasil, uma agência totalmente icônica, que se transformou inclusive em música do meu querido amigo Jorge Benjor, que compôs o refrão Alô, Alô, WBrasil numa das festas da agência e depois compôs o resto da agência, o resto da música. A WBrasil fez um trabalho realmente fora de série, peças que estão no inconsciente coletivo, como o Vale Zé Primeiro Sutiã, Hitler da Folha de São Paulo, o Cachorro da Cofap, um monte de coisas. Durou um lindo tempo onde a gente sem dúvida nenhuma encantou o negócio da comunicação, até que no ano de 2010 eu percebi que uma agência 100% brasileira teria dificuldades de sobreviver, precisava ter um sócio internacional. E assim surgiu a WMACAM. No ano de 2014 eu que já tinha tido o privilégio de ganhar todos os reconhecimentos da publicidade brasileira e mundial, o primeiro profissionais do ano da Rede Globo, o primeiro Leão de Ouro do Brasil, tudo isso, recebi o Lifetime Achievement do Clio em Nova Iorque. Em janeiro de 2015 eu recebi o All of Fame do One Club também em Nova Iorque. Eu sou, é um privilégio isso, o único não-anglo-saxão no All of Fame de Nova Iorque, que reúne desde criadores iniciais da publicidade como Bill Bernbach e David Ogilvy até ícones da criatividade em geral no planeta como Steve Jobs. E eu tive a honra de ser, isso até hoje, o único não-anglo-saxão desse grupo. Aí no dia que eu fui lá receber um prêmio, eu tinha que fazer um discurso e eu abri o meu discurso dizendo quero dizer que eu estou aqui tendo essa honra de estar com vocês porque o pneu do meu carro furou. e contei essa mesma história que eu contei hoje aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima. Eu sou um fã do TED e espero estar muitas e muitas outras vezes com vocês.